Na sede do 5º Batalhão de Bombeiros Militar da cidade de Uberlândia, poucas viaturas no pátio saíram em deslocamento atendendo as chamadas que inflacionaram o 193 na tarde deste sábado. Por volta das 3 horas da tarde, quando a chuva começou a cair na área urbana da cidade de Uberlândia, os bombeiros começaram a registrar inúmeras ocorrências. Quedas de árvores, galhos que caíram em meio às avenidas, alagamentos de casas e carros se chocando uns contra os outros. É intenso o tráfego de veículos nesta parte da avenida Getúlio Vargas, área central da cidade de Uberlândia. Aqui neste ponto onde nós estamos, o vento foi tão forte que acabou derrubando a árvore que estava encostada ao barranco. A lama foi levada pela enxurrada e entrou em uma das casas que fica aqui próximo a esta obra. Segundo informações do Instituto de Comunitologia da UFO, pouco mais de 30 minutos choveu 52 milímetros nesta região aqui que compreende o Alto Tubalina e o Joraguá. Houve um volume muito grande de enxurrada que desceu e alguns veículos que estavam subindo a Getúlio Vargas depararam com essa enxurrada, não conseguiam retornar, alguns deles foram carregados pela enxurrada. E outros carros que estavam estacionados também, aqui próximo a Getúlio Vargas, também desceram com a enxurrada. Este veículo ao meu lado é o retrato dos estragos causados pela chuva da tarde deste sábado. Tudo molhado, olha aqui, o banco do carro totalmente molhado. Aqui ao lado, o proprietário do veículo estava indo para algum lugar ou estava parado? Eu estava parado, aí a chuva veio, ficou forte e veio arrastando tudo. Arrastou meu carro, meu concunhado está ali no poste ali também, tem mais carro batido, fechou um pouco a Getúlio Vargas. E aí